Até mesmo semana que na semana que era um gol, eu não ia dizer sem parar É costume de todo que se cair, de pagando em patágio até terminar Oh lá lá, oh lá lá, oh lá lá 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 Eu te asseguro, não chores não, viu? Eu cantarei, viu? Meu coração Eu te asseguro, não chores não, viu? Eu cantarei, viu? Meu coração Acabou, acabou o concorrente Cantou a primeira e a última Eu te asseguro, não chores não, viu? Isso aqui é a linha verde Não é? Olha a vida!